ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. População sem ônibus, mais uma vez, rodoviários param metade da frota na área central de Manaus. Já foram mais de 10 paralisações só este ano. Menina de 3 anos morre atropelada por ônibus na Zona Norte. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um homem de 53 anos é preso, suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 13 anos. Acidente no Tarumã, entre moto e caçamba, deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma menina de 3 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo na Zona Norte de Manaus. A criança ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O choro é de um pai que viu a filha ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo de Manaus. O ônibus que desceu um pouco, que ele tentou dar ré com a coisa, ele subiu um pouco em cima dela. Eu vi que ela não ia aguentar. Ádria Vitória de Souza Vieira tinha 3 anos. Ela ainda foi socorrida pelos próprios familiares, mas morreu horas depois no Hospital Joãozinho, na Zona Leste. Eu, estando lá, eu sabia que eu estava mantendo minha filha acordada. Chamava, brincava com ela, aí pediram para eu sair. Quando eu disse que se eu sair daqui, a minha filha vai morrer. A tragédia aconteceu aqui nesse trecho da Rua 25, que fica no Conjunto Buritis. A menina atravessava aqui a rua atrás do pai, que estava numa casa do outro lado da pista. Foi quando o ônibus da linha 459 passou e atropelou a menina. Após o acidente, moradores revoltados ainda depredaram o coletivo. Eles relataram que esta não é a primeira morte no local envolvendo o ônibus. Eu quero saber quantas pessoas mais, quantas famílias mais vai precisar perder um ente querido seu por causa da irresponsabilidade de empresários que só pensam no seu bolso. Representantes da empresa estiveram hoje pela manhã no velório da menina, que aconteceu nesta igreja, próximo ao local do acidente. Foi uma fatalidade, nós estamos aqui, nesse momento também, prestando condolência à família e dando apoio a ela em todo sentido, com o ônibus, com o funeral, estamos dando apoio para a família nesse momento. Outros atropelamentos de crianças já foram notícia este ano. No início de junho, João Pedro morreu atropelado por uma betoneira nesta avenida da Cidade Nova. Ele havia se soltado das mãos da babá e atravessado a rua mesmo com um fluxo intenso de veículos. Em maio, Ágata Sofia, de um ano e quatro meses, morreu depois de ter a cabeça esmagada por um caminhão que fazia uma manobra irregular na comunidade de Santa Inês, na zona leste da capital. Os casos de linchamento que envolvem agressão e morte triplicaram aqui na capital. Só nos três primeiros meses desse ano foram registradas dez mortes por esse crime. São casos em que populares preferem fazer justiça com as próprias mãos, sem se preocupar com as leis. Para a lei não existe justiça com as próprias mãos. Linchamento é crime. Foi o que aconteceu no último domingo, dia 8 de julho, com Gabriel Lima Cardoso, no município de Borba, quando o jovem foi espancado até a morte e o corpo dele queimado. Mas o caso não foi o único. Nos últimos meses, vários linchamentos foram registrados, principalmente em Manaus. Este ano, mês de março, um outro foi agredido por vizinhos até a morte, após violentar uma criança de 13 anos na zona leste. Em junho, um assaltante foi pego pela população do centro da cidade e linchado. Independente dos motivos que levam o grupo de pessoas a linchar um suspeito de qualquer tipo de crime, a lei não ampara a violência, principalmente depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituinte Cidadã. Para o antropólogo doutorado no tema violência, historicamente esses comportamentos coletivos refletem a situação vivenciada no país. Eles agem porque eles estão no coletivo. Então não é uma razão, não é um pensamento individual, mas é uma prática que é motivada pelo próprio contexto da multidão, daquele grande grupo que está indignado com alguma coisa. No caso de Borba, o Estado também será responsabilizado, pois já tinha a tutela do menor. A população infelizmente invadiu um contingente de PMs, por ser muito pouco, se tornou inútil para conter toda a fúria da população. A família vai entrar com uma ação contra o Estado pedindo uma indenização, tendo em vista que o preso foi entregue ao Estado, já estava de posse do Estado. O secretário de Segurança do Amazonas, coronel Anésio Paiva, falou sobre o caso de Borba e de como estão sendo conduzidas as investigações. Seis policiais foram lesionados e o processo está em andamento, tanto do homicídio quanto do Gabriel, o delegado Matheus já está concluindo o inquérito, a lesão corporal que a população fez contra os policiais e a depredação do patrimônio público também. A violência é uma marca desse país, é uma marca desde a colonização. Então a violência no Brasil não é algo distante dos nossos processos históricos. Na noite desta quarta-feira, um homem de 53 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha, de 13 anos. O crime foi no Tancredo Neves, zona leste de Manaus, e quem traz os detalhes dessa história para a gente é o repórter Valdir Adriano. A vítima e o suspeito foram encaminhados até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPICA, no Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. Em depoimento, a jovem relatou que vinha sofrendo abusos desde que tinha 8 anos de idade. Nós perguntamos se ela tinha feito relações sexuais, sem a vontade dela, ela disse que sim, e que às vezes ele era chegar a ser violento com a mesma. A irmã dela, que hoje tem 16 anos, também era abusada durante a infância. Os abusos a essa jovem só teriam acabado depois que ela engravidou de um namorado. O caso foi registrado na própria DEPICA e o homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Um exame de conjunção carnal deve ser realizado na menor para comprovar se de fato o crime aconteceu. Valdir Adriano para o Jornal em Tempo. Obrigada, Valdir. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a paralisação dos rodoviários. 50% da frota ficou parada hoje. E ainda, parlamentares na Assembleia Legislativa pedem a investigação de mais de 300 dispensas de licitações pelo governo do Estado. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto